Eu sei como é, você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Às vezes a resposta para a culpa, para as brigas, para os problemas familiares está bem aí na sua frente. Mas você sabia que existe sempre um personagem que passou exatamente pelo que você está passando agora? Problemas familiares, por exemplo, sempre existiram. Mas eu garanto, você não é o primeiro, nem o único a passar por isso. Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7 mil alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do Unaspe. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você! É interessante o que ele falou, porque Leá, ela teve quatro filhos com Jacó. É, eu já falei em português Lia. É, Leá, ela teve... Porque Jacó, ele casou com Leá, casou com Rahel. E Leá, ela teve quatro filhos com Jacó. E ela achava que ela ia ter só três. Então, quando ela tem o quarto, ela fala... Eu vou agradecer a Shem agora com mais força, porque ele me deu mais do que eu achava que mereceria. Então, a essência do nome Judá e Eudá é Odaá, que é gratidão. Então, a essência do povo de Israel é reconhecer, é agradecer, sendo que a gente agradece antes de comer, depois de comer. Até tem uma velhinha uma vez que me encontrou e falou, mas vocês são fanáticos! Come, reza! Vai dormir, reza! Vai no banheiro, reza! Aí depois reza, reza, reza! Fanáticos! Não, mas não é fanatismo, você quer ser a essência de Eudá ou Odaá, é a essência do judaísmo. E justo essa é a tribo que sobrou. Interessante isso. Aliás, eu tenho uma pergunta para eles, se me permite? Claro! Que agora eu me tenho uma dúvida sincera aqui. Isso aí é uma coisa interessante, um perguntar para o outro. É, exatamente. Se, não quero entrar em questões políticas, do domo da rocha, nem nada. Mas, suponhamos que Israel consiga reconstruir o templo, suponhamos, uma suposição, como se encontrariam os levitas hoje? Se o Coen pode ser mais uma tradição? Uma pergunta honesta mesmo. Então, um dos papéis do Mashiach vai ser esse. Eu não entendi. O Messias, pelo judaísmo, o Messias vai reconstruir o terceiro templo, vai trazer todos os judeus pela terra de Israel, e vai trazer a paz mundial, entre uma série de outras coisas que o Rambam, o Maimôni, descreve no seu livro de leis. E tudo está escrito na Torá Oral, no Talmud, na Agmará. E essa é uma missão para ele. Ele vai descobrir. Ele e o profeta Elias. Entendi. E Elias e Anahavi. A vinda do profeta Elias vai anteceder a vinda do Mashiach. Você entendeu a minha pergunta? Eu não entendi da tribo de Levi. Lembra que eu falei da tribo de Judá, que sobrou? Só dando aquele complemento dele. E falei... Você sabe que tem um Rabino que toda vez que ele encontrava um Coen, ele fazia o Pidyon Raben de novo, que é o resgate. O resgate do primogênito. Exatamente. O Pidyon Raben, resgate do primogênito. Porque ele falou, sempre que eu encontro um Coen, eu faço. Porque vai que ele é mais legítimo do que o outro. Pidyon Raben é quando nasce o primogênito, aí você tem que apresentá-lo a Deus. De parto normal. Jesus teve o Pidyon Raben, porque o Evangelho fala que Jesus foi levado por Maria e José até o templo, o resgate da criança. Esqueci o nome do Rabino. Ele sempre que encontrava, ele pedia para fazer de novo. Aí o que acontece? Aí eu falei que hoje, então, todos os descendentes de Abraão são judeus, indistintamente. Mesmo que lá no DNA dele, ele seja da tribo de Issacar, ou Zebulun, ou Naftali, ele é judeu. Aí eu falei, agora, exceto talvez aqueles que tem o sobrenome Coen, que significa, os americanos falam Coen, a gente fala Coen, que em português eles chamam de, ficou horroroso a tradução em português, eles chamam de Coatitas. Não. Não, tem muito nome em português que, por exemplo, o nome Pinhas, por exemplo, em português é Phineas. Olha como é que eles mudam. Um grande amigo meu, que é um grande psicólogo, que estamos escrevendo um livro junto, o doutor Jacob Pinheiro Goldberg, eu falei, mas que Pinheiro é esse no seu nome? Ele falou, não, meu nome era Jacob Pinhas Goldberg. Quando eu vim aqui, eles, na hora, no cartório, Pinhas não, é Pinheiro. É, e já mudaram. E muitos mudaram no passado, por exemplo, o Coen, nem sempre uma pessoa que é Coen é da tribo. Da tribo. Porque os judeus, assim, eles foram muito perseguidos durante muito tempo. Foi a Inquisição, você sabe disso. Também, pra não falar, pressar que eu tô detonando a igreja católica aqui, Lutero também era um antissemita. Lutero, quando eu fui em Wittenberg lá, tinha um porco de todo tamanho na igreja luterana lá, porque Lutero não aceitava os judeus. E o que que acontece? E muitos judeus, pra se refugiar... Onde você foi? Em Wittenberg, na Alemanha. Foi? Fui, eu estive lá, estive lá, em Wittenberg. Eu vi o porquinho lá, né? E o que que acontece? E pra quem não sabe, em casa, Wittenberg foi onde nasceu a reforma protestante. Quando, em 1517, Martinho Lutero fixa as 95 teses ali contra as indulgências, aquela coisa toda. Aí, e depois disso é bom você falar da cruz, senão eu tô falando sozinho aqui. Aí o que que acontece... Não, eu tenho uma pergunta pra você, né? É, muitos judeus, pra se refugiar, alguns se tornaram cristãos novos. Sim, na Inquisição. Na Inquisição. 1492. 1492, que foi... A Inquisição começa na Espanha. É Fernandes de Aragão e Isabel. E muitos judeus, pra se esconder, eles ocultavam o sobrenome de família. Então, eu vou dar um exemplo pra você. É verdade. A última letra do alfabeto hebraico é Tav. E terra é Aretz. É Aretz. Então, muitos, quando não queriam se identificar como judeus, são da terra distante. E Tav Aretz virou Tavares. 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 Eles não podiam assumir. Em casa, eles praticavam o judaísmo. Inclusive, tem um documentário, não sei se você já assistiu. É a Estrela Oculta do Sertão. Que fala exatamente sobre esses judeus. Eu ouvi, mas não assisti. Você tem que assistir. É. Você tem que assistir. Porque muitos desses judeus fugiram pro Brasil. Então, é... O Brasil é judaico. Quer ver um exemplo? Muitas poucas pessoas sabem disso. É. Eu guardo o sábado pelo pôr do sol de sexta-feira. No judaísmo, não é necessariamente o pôr do sol. É o aparecimento da estrela. Sim. Ah, sim. E o que que acontece? Muitas famílias judaicas... Da verruga. A Estrela do Sul, exatamente. Exatamente. As crianças, criança inocente. É. Shabbat, Shabbat. Aí as mães, pra segurar, falam. Filho, não ponta pra estrela e dá verruga. Pra ninguém descobrir. Pra ninguém descobrir. Será judeu. Cara, não pode apontar pra estrela que dá verruga. Inclusive, o... Minha mãe falou. O ministro do rei Fernando, Dom Isaac Abravanel, o rei falou pra ele, o povo judeu vai embora, mas você fica, porque você é meu ministro. Você é sábio, eu quero você perto de mim. E ele era um homem, assim, uma fortuna incalculável, até maior do que o do próprio rei. E ele falou, não, o povo judeu vai embora e eu vou junto. E ele foi com a roupa do corpo, ele fugiu pra Itália, depois a família foi pra Salônica, pra Grécia, depois é o Silvio Santos de hoje, a cenoura Abravanel, o trisavó dele é o Dom Isaac, que eu acabei de falar, que foi um grande líder. Porque ele mostrou que o líder verdadeiro, ele tá do lado do povo nas horas boas e principalmente nas horas difíceis, ele não abandonou o povo mesmo.